Mais um, vamos lá? Vamos falar sobre os memes do Neymar. Eu tinha entendido errado, eu pensei que era uma polêmica, só que na verdade se criou uma outra polêmica em cima da polêmica. Se você não sabe exatamente o que aconteceu no caso do Neymar, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, porque eu já fiz um vídeo falando mais ou menos, introduzindo esse assunto e falando como isso reflete na nossa sociedade, como a gente tem a habilidade de criar monstros e como a gente sempre acaba condenando alguém antes de qualquer coisa, mas em alguns crimes só, milagrosamente essa lógica inverte. Sempre que alguém é acusado de algo, não demora muito, essa pessoa já é condenada, principalmente na internet. Agora, quando é esse tipo de acusação, surge uma galera muito cautelosa e eu acho um pouco estranho. Se você quiser entender exatamente o que eu tô falando, depois desse vídeo aqui, vai lá e dá uma olhada, tá? Porque aqui a gente vai falar sobre os memes do Neymar, as frases que ele colocou. Como eu falei no outro vídeo, eu não vi nada, não vi conversa, não vi imagem, não sei nem a ordem das conversas. Só pra você ter uma noção, eu só sei o que tá todo mundo falando. E eu sei também que tem um pessoal na internet que não tá gostando da galera que tá usando essas frases do Neymar como meme. Por mais que algumas pessoas achem que eu não leio os comentários, eu leio os comentários e também leio os directs lá no Instagram, que me mandaram sobre esse vídeo também, me mandaram vários, inclusive. E teve uma imagem que eu recebi com uma boa frequência, não só de pessoas que assistiram o meu canal, mas de amigos que pegaram e me mandaram. Ontem eu acho lá pela... deixa eu ver que hora que eu recebi aqui dessa minha amiga. 10 horas, às 10 horas ela me mandou perguntando a minha opinião. Na hora que ela me mandou, eu já tinha recebido isso aqui umas 4 vezes de outras pessoas perguntando a minha opinião. A imagem é mais ou menos assim, ó. Ao compartilhar memes do Neymar hoje, você tá... Dois pontos. Sendo gatilho pra milhares de vítimas de abuso sexual e revenge porn, contribuindo pra revenge porn, sendo imbecil, mostrando a falta de caráter que tem, provando que tá nem aí pra vida de mulheres. Ah, mas e aí? Vale usar essas frases como meme do Neymar ou não? Vou entrar num campo bem espinhoso, mas já que pediram pra eu falar sobre isso, vamos entrar nesse campo espinhoso. Mas antes de começar esse vídeo, não posso esquecer de pedir pra você clicar no botão do gostei já no começo, não precisa assistir tudo pra clicar, tá? Já clica, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta pra ajudar na divulgação desse vídeo, porque agora eu tenho uma boca pra alimentar, tá vendo aquilo ali? Pois então, ele me adotou na rua e agora ele tá aqui em casa, era isso aí, eu tenho uma boca pra alimentar agora, uma boca pra alimentar, um corpo pra limpar, uma coisarada pra fazer nesse bicho aqui. Então, por favor, se inscreve, dá like, comenta, assiste meus vídeos, porque tem uma vida responsável por mim agora, tá? Se você quiser saber mais ou menos como que ele me adotou, vai lá no meu Instagram, tá? Tá tudo lá nos stories e eu vou colocar como destaque no meu perfil e aí você vai entender toda a história. Obrigado pra todo mundo que vem compartilhando meus vídeos e tudo mais, tá? Tô vendo tudo que vocês estão fazendo. Obrigado, vamos pro assunto do vídeo que é usar ou não os memes, menes ou sei lá como é que você chama. Pra quem não sabe, meme, mene é quando viraliza esse tipo de coisa e aí vira figurinha do WhatsApp, vira piada no Twitter, a galera fica usando aquilo ali. A cada 10 segundos, até todo mundo enjoar, vomitar e nunca mais poder ouvir falar, coloca nos stories, faz piada, enfim. Eu acho importante destacar aqui antes que essa zoação com as frases do Neymar, eu interpretei de uma maneira diferente. Não sei se foi porque eu não vi as imagens, eu não vi as conversas, e aí eu percebi que eu estava interpretando diferente. Como que eu interpretei? Eu achei que todas as pessoas do Brasil estavam zoando o Neymar. Eu pensei que todas as pessoas do Brasil estavam usando essas frases porque eram frases bagaceiras, eram frases horríveis. Aquela cantada péssima de fazer com qualquer ser humano que não vai funcionar e que eu faço piada com isso. Eu vou lá e faço piada, por exemplo, ah, sabe o que perde pra velocidade da luz? A vontade que eu tenho de beijar tua boca. Por exemplo, essas frases eu nunca vou usar sério, eu só vou usar na zoeira. Eu imagino, e espero, que o Neymar tenha falado aquelas coisas zoando, que era piada, né? Porque se ele estiver falando sério, pelo amor de Deus, razão do meu libido, enfim. Eu pensei que o que tinha virado piada era o Neymar, era o Neymar dando em cima de alguém. Eu acho que eu interpretei errado, porque na verdade, na verdade mesmo, o que eu percebi que as outras pessoas entenderam, e que daí faz muito mais sentido a galera ficar revoltada, é assim, uma acusação tão séria como essa, como estupro. Aí o cara vai lá e vaza imagens da menina, que eu não vi, então eu não sei exatamente o que é. Se tiver alguma informação errada, você pode colocar aqui nos comentários pra me corrigir, e eu fixo o teu comentário no topo, tá? Mas com todas essas coisas sérias que aconteceram, tudo foi minimizado a ponto de virar piada as frases do Neymar. Nada disso que aconteceu mais importa. O legal, o relevante e o que ficou dessa história foi as frases do Neymar dando em cima da menina, que viraram meme e que tá todo mundo utilizando. E aí eu realmente concordo, você fazer piada com cantadas de uma situação que teria terminado em estupro, eu acho meio bizarro, eu acho meio pesado, eu acho meio desnecessário. Tudo bem que o ex-advogado da mulher que acusou o Neymar de estupro, disse que ela havia relatado agressão, não estupro. Mas eu vi que teve algum exame, alguma coisa assim, que dizer que poderia realmente ter acontecido algum tipo de agressão. Mas voltando pro usar ou não os memes do Neymar, eu sou uma pessoa que eu descobri as frases do Neymar primeiro, foi a primeira coisa que chegou em mim, não vendo nada, eu só via a galera botando essas frases e falando nos stories, e aí eu não entendi exatamente o que que tava acontecendo, fui pro Twitter e entendi. Tá, conversas do Neymar com uma menina, foi isso que eu tinha entendido, vazou com uma conversa do Neymar com uma menina, e essa conversa era ele dando em cima dela, e tinha essas frases. Aí eu peguei e pensei, meu Deus, que cara brega, não é possível que ele tava falando sério. E aí eu fui pra um grupo, e comentei sobre essas frases, fiz uma piada, e ainda pedi figurinhas sobre essas frases. Voltei pro Twitter, quando eu voltei, eu entendi que na verdade ele tava sendo acusado de estupro. Tá largado, né cara? Nossa senhora. Um dia em casa, e ele já tomou conta do sofá. Enfim. Voltei pro grupo e aí uma amiga já tinha comentado, dizendo, ah, vamos dar uma segurada nesses memes aí, porque o cara tá sendo acusado, então é uma coisa séria. E aí eu disse, pois é, eu fiquei sabendo agora. Eu primeiro vi as frases, depois vi a acusação. E depois eu passei a ser a pessoa, que sempre que falavam os memes do Neymar, eu dizia, ó, vamos dar uma segurada, porque o cara tá sendo acusado de algo que é muito sério. Então, é melhor a gente esperar um pouquinho, né? Vai que a gente tá fazendo piada com um bagulho que é muito, muito, muito sério. Ao mesmo tempo, tem gente que trabalha com comunicação, tem gente que trabalha com humor, tem gente que trabalha falando coisas da atualidade. Então, por exemplo, um programa de rádio que fala sobre as coisas que estão acontecendo e falam essas frases e os caras começam a rir da frase do Neymar, ou até mesmo ficam fazendo piada sobre essas frases, eu não acho tão grave. É uma linha muito tênue. De novo, se foi algo que aconteceu realmente, é algo muito sério. E aí, de tudo isso, eu entendo, porque todas essas acusações, tudo isso que aconteceu, o que vai ficar vai ser as frases do Neymar e isso como meme, de tudo isso, se aconteceu, que é algo muito sério, vai ficar os memes. Então, eu entendo que é uma linha muito tênue, mas ainda assim, é uma galera trabalhando com comunicação. Eles precisam passar o que tá acontecendo e querendo ou não, é uma coisa muito brega, é uma coisa meio bizarra. Um péssimo jeito pra dar em cima de alguém. Neymar, pelo amor de Deus, mas eu entendo como alguém que fica sofrendo da ansiedade, do instantâneo, que você tem que falar o quanto antes sobre absolutamente tudo que tá acontecendo, porque depois de três horas, já não faz mais sentido nenhum você falar, porque já ficou antigo, já ficou desatualizado, ninguém mais tá interessado. Eu entendo quando essa galera que trabalha com isso, fala sobre isso, ou acaba errando a mão nisso, porque a gente tá aqui e existe uma pressão invisível aqui atrás, forçando a gente a falar sobre absolutamente tudo assim que acontecem as coisas. Então, de novo, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com humor, quem trabalha com... repercutindo coisas da atualidade, eu entendo e dou uma colher de chá. Eu dou um desconto se a pessoa foi lá e fez ou falou alguma coisa, ou errou um pouco a mão, eu entendo. Pra isso acontecer, da gente falar alguma besteira de alguma coisa que aconteceu, por essa pressão invisível, é dois toques, vai por mim. Quem trabalha com isso sabe do que eu tô fazendo, você dorme preocupado, porque você precisa saber o que que você vai falar amanhã. E não interessa, se você for dormir sabendo o que você vai falar amanhã, você pode acordar, aconteceu alguma coisa, e tudo aquilo que você planejou foi jogado fora, tá no lixo, você tem que trabalhar em cima do que aconteceu. E é crise de ansiedade em cima de crise de ansiedade. Principalmente pra aquela galera que trabalha com pré-produção, produção e pós-produção. Agora, todos os outros serumaninhos normais, todas as outras pessoas do nosso Brasil, todas as outras pessoas do nosso planeta Terra, obviamente, cada um tá livre pra fazer e falar o que quiser, tá? Cada um sabe o que que faz. Eu não, não vai ser eu que vou dizer assim, você está proibido de falar tal coisa, você está proibido de... Não, tá? Fala o que você quiser, mas fique sabendo que você é responsável por aquilo que você está falando, tá? Mas todas as outras pessoinhas, eu acho que dá pra dar uma segurada. Eu acho que dá pra gente esperar um pouquinho, colocar o pé no freio, pensar assim, não precisa usar esse meme agora, vamos esperar um pouquinho. Eu, que sou eu, escolhi esperar, eu sempre faço piadas sobre as coisas, eu escolhi esperar, dessa vez eu não fiz piadas sobre isso, eu não falei as frases do Neymar. Falei, mas antes de saber da acusação, no caso, né? Se chegar lá no final e se confirmar que foi toda uma confusão, beleza, tá tudo certo, o meme vai continuar existindo, óbvio que não vai ser como nos primeiros dias, você não para de dormir, mas o meme vai continuar existindo, tem um monte de meme antigo que, por exemplo, eu continuo usando, Bela Arrecatada e do Lar, eu continuo usando e transformando ele em várias outras coisas, tá tudo certo. Eu espero que o meme esteja sendo usado pra zoar o Neymar e não pra dizer, nossa, como esse cara manda bem na azaração, no dar em cima, eu não sei como é que os jovens falam quando você vai dar em cima de alguém, mas enfim, eu espero que eles não estejam usando esse negócio pra jogar a bola do Neymar lá em cima, porque não tem nem motivo pra isso. Mas eu queria saber de você, se você viu essa polêmica do usar os memes do Neymar ou não, ou então, como que você interpretou isso, se era uma zoação com o Neymar, se era uma zoação com a cara do Neymar, com a maneira que ele dava em cima da menina, ou se era uma zoação tipo assim, tudo foi minimizado e a única coisa que se sobressaiu, a única coisa realmente relevante, a única coisa que a internet achou que é válido, é as frases pra transformar em meme e toda a acusação foi jogada pra debaixo do tapete. Você acha que essas frases estão sendo usadas porque a galera achou legal a maneira que o Neymar tava dando em cima da menina? Não sei. Deixa aí nos comentários a tua opinião, porque como eu disse, eu no começo interpretei errado. Vai de cada um, aqui você é livre pra fazer o que você quiser, agora eu, Gabriel, não estou usando e não vou usar esses memes do Neymar. Além disso, eu, Gabriel, vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, só que quem tá escolhendo esses vídeos é o algoritmo do YouTube, então, muito melhores do que esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai adorar esses outros dois aqui. Aqui você se inscreve no canal, o primeiro comentário fixado vai ter link pro apoia-se pras minhas redes sociais, se inscreve, já te falei, tem uma boca lá pra alimentar agora, até um próximo vídeo, tá? Tchau.